Oi, é... Halloumi Rulat Mano, eu tô na Suécia Devia ter gravado pra vocês verem o trem Olha com quem que eu tô Praticamente o criador da Mete a Mala Aqui, ó Beleza Como falou o Fabinho Nunca estive no blog É, é verdade Ah, você viu o blog do Vanglico? Não vi o blog do Vanglico não Mas o Fabinho falou Eu não estive no blog, mas tá tendo É, agora você tá no blog, então Eu vou comer aqui, mano Qual é o nome da comida? Calume Calume É... O esquecidês do Malme Comida vegetariana Mas todo mundo vem aqui pra quê? E já tá chovendo aqui Eu saí de Barcelona Mó calor e aqui, ó E é demais essa cidade Parece o sonho Parece o sonho Mano, a arquitetura da cidade é muito diferente Tava no calorzão de Barcelona E agora aqui Nossa, muito bonito Nunca imaginei na minha vida pisar na Suécia Nunca me imaginei pisar na Suécia, cara Tudo por causa de um guerreiro Puta, só faltou o Daciel, mano Algum dia, né? Algum dia Algum dia o Daciel aqui na Suécia Com certeza Mano, no parque aqui Perto da casa do Santiago Eu não sei falar o nome dessa cidade de Santiago Malmo 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 na Suécia Chora nas mini ramp, cara Olha isso que absurdo É muito absurdo, mano É muito absurdo Olha micro ramp Olha essa mini, mano Olha essa mini ramp, cara Caralho, Santiago Essa mini ramp é do Manu Manu vem aí Que sinistro É tipo um bar Uma mesquita que é um bar? Não, era uma mesquita Que agora virou bar Tipo, porque é Folkers Park O parque é do Das pessoas Não sei o que Folk Folk Não pode decidir É Nossa, é sinistro O parque é do povo Entendi Do povo E era uma mesquita aí Mas agora já não é uma mesquita Agora tem um bar lá dentro Um bar, um restaurante lá Olha esse parque pra criança, cara Olha os brinquedos Santiago tá falando que Meu, é o país feito pras crianças Um parque mais louco que o outro O que é esse cara ali Com uma luz na mão? É, bota a mão lá Por quê? Bota a mão lá Não Bota a mão lá, cara Você acha que vai morrer? Não vai morrer não Bota a mão Vou falar pra você Ó, tem uma luz aqui na mão dele O que você vai falar? O que ele falou? Ele é o cara que mora aqui É, é o moro e não pode estar Falando, caralho Falou, mano Salve Lá é o teatro pra criança Aqui, Bernie Bernersen 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 Olha esse parque pra criança Mano, olha essa skate praça Tudo com quina, mano A cidade é feita Santiago tava me falando que a cidade é feita Os skatistas trocam ideia com os arquitetos da cidade pra fazer Olha isso Mano Caralho, Santiago Isso é o sonho, mano Caralho, você tá machucado, mano É, o quintal da minha casa Aqui é a sua favela É, a minha favela Aqui é a favela do Santiago Olha essa quina subindo Essa botaram Agora tem um campeonato no fim de semana E deixaram aí Tá dando certo aí Nossa, cara Olha lá, cara Os caras botaram Board Tipo metal Com madeira Mas você pode escorregar E pode sentar de boa Que não zoa Caralho, mano E tem banheiro Tô em choque, mano Uma skate praça Assim Os caras fazem uma praça Totalmente pra andar de patins Banheiro Tudo Ah, nossa Olha esse pico Olha Cara, um pico mais style que o outro aqui Nossa, Santiago Quero andar aí, hein Vamos dar a volta Vamos dar a volta E esse tava borratido Tá passeando Mano Só pico sinistro aqui na Suécia Olha o meu motorista particular Da bicicleta Não vai chover, né Não, não vai chover, não Olha esse pico Tô 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 Você não é tão dirigido ou não? Sim, sim Você era o festival animal, que você é a ciclaria A pelotinha do Barça Barça Você gosta do Barça? Sim Sim, claro Isso são apartamentos normais? Vamos mostrar o erro desse parque, não é, Manu? Aqui? Não, não, não Outro parque que tem como umas bancas Como é que foi, Santiago? Sua rodinha aí atrás está meio murcha Esqueci Enche 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 O Santiago está querendo que enche a rodinha dele ali atrás, ó Ele diz que está ruim, mano Ó, a gente está indo para outro parque aqui Nossa, o que é aquilo ali, Santiago? Uma quadra de futebol Nossa! Tô, um basquete e tudo Vou te mostrar Vou te mostrar Como se joga futebol Vamos jogar futebol, acaba não? Vamos chutar uma bola? Sim Deixa eu... Qual bola? A do Barça ou essa? Qual? Esta negra? Mostrar como o brasileiro joga Ah! 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 Vai, 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 vai Salta! Olha! Olha! De Messi De Messi Nossa! Vamos! Olha essa quadra que pira E essa é tudo quieto, né? É! Sério? 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 Acabamos no final Olha! Olha! Chuta forte, mano Não perdoa, não perdoa, papai Chuta forte Forte, forte Forte! Forte! Uma patada forte O que é aqui, Santiago? Fala em português Que é a... Como é? A quadra A quadra do Zlatan Ibrahimovic Que ele nasceu aqui E ele fez a... A quadra que ele tipo Praticou aqui de pequeno, né? Batendo a bola Pobrecinho, né? É, coitado Agora tem uma quadrinha, né? Olha! Tem um pé dele aqui, ó! E a assinatura dele Eu não sei se vai dar pra ver Tá muito escuro Mas olha! Zlatan Kort Olha o tamanho, ó! Só a quadrinha da Nike E o chão O chão é tipo... Borracha Seguimos aqui na Suécia Ontem Vocês viram aí Que tava na chuva Tava em tudo Elétrico? Ó! Busão elétrico Não! Aqui é tudo... É bicicleta É busão elétrico É absurdo Aqui é realmente absurdo Olha a skate praça de ontem Que tinha o banheiro chique Que vocês viram aí no vídeo E é isso A gente tá indo pra Dinamarca, né? A gente vai pegar um trem Vai pra outro país agora A gente tá na Suécia Vai pra Dinamarca E quando chegar no trem Eu me despeço de vocês Desse vídeo Aqui em Malmo Na Suécia Meu, olha A skate praça Como eu falei pra vocês Os caras constroem Os skatistas Tipo Fala com os arquitetos Da cidade Constrói o negócio Cara É absurdo Absurdo Olha O banheiro de ontem E hoje tá sol aqui Faz sol, chuva, frio É uma pira Olha Oh Olha isso Mano É incrível, meu Incrível E a gente tá indo pra Copenhagen Que vai ter o Copenhagen Open Ó Olha essa quininha Olha isso Vai A gente tem que dar um sol Nessa quininha, né? Dar um sol na quininha Vamos ver se grava Não sei se gravou, mas Ó O Santiago vai gravar um sol Só não põe a mão aqui, ó Nesse microfone Mano, galera Olha essa quina Olha essa quina Olha Olha Com o ridezinho Olha Oh Sério É inacreditável, cara Inacreditável Como pode Uma cidade tá tipo Preparada pro esporte Assim desse jeito Guerreiro Caronaço Que que é aquela Que que ela Faz aí que é Trânsito aí Aqui é bicicleta Que que ela falou, Sante? Que a gente tá fazendo zigue-zague? É tipo Rua de bike Não é pra ficar Não fazendo zigue-zague E essa estação Vai levar a gente Pra Dinamarca Esse Essa cápsula do tempo Mano, olha o idioma E é isso, galera A gente vai pegar o trem aqui pra Dinamarca Espero que vocês estejam gostando dos vídeos Da mesma forma que eu gosto de fazer pra vocês Gostou, curta, compartilha E como eu já falei nos vídeos anteriores A Guerreiros também é um dos apoiadores Dessa viagem, desses vídeos pela Europa O site Facebook Instagram da Guerreiros Vai estar tudo Aqui em baixo na descrição Como da Walk Brand Da Intrépide E da Hurricane Não esqueça de usar o seu cupom de 5%ZAMBA Na GoRoller.com.br E segue no vídeo aí Que eu vou mostrar o trem pra vocês Que o trem é irado Meu, é muita escada rolante até lá embaixo Muita Olha o tamanho dessa estação, mano Santiago esqueceu o tênis dele Ah lá, merda Esse é metrô, né? Esse é o metrô Não, não, esse é trem Trem Trem? Trem, trem Tudo é trem Tudo é trem, mas esse é tipo Vai em diferentes ruas Entendi Tá, mãe Olha os idiomas, mano Como que vai entender? O próximo trem é o nosso O próximo trem é o nosso O próximo trem é o nosso Ah, o trem está, ele chegou Esse trem é de Playboy Esse que a gente veio ontem É É Esse é de Playboy mesmo E é isso, galera Vou mostrar Vou entrar, mostrar um pouco o trem pra vocês E Nos vemos na próxima Tá cheio de novo Aqui? 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 É nóis